Oi pessoal, hoje eu quero fazer pra vocês um chaveirinho coração em EVA. Olha que fofinho, ele serve pra vários tipos de evento, como lembrancinha, né? Esse que eu tô na mão aí foi pra um culto rosa, culto da minha congregação, né? Um evento rosa, chá rosa, culto rosa. E aí pra gente fazer um chaveirinho nós vamos precisar de um molde de coração, no tamanho que você quiser. Cola instantânea. Um pedacinho de fita bebê de 7,5 cm. E dois coraçõezinhos em EVA dourado. Esse aí eu vou fazer pra uma lembrancinha de bodas de ouro. Vou fazer um pra mostrar pra vocês e depois vou... Esse aí é um protótipozinho que eu tô fazendo pra... A filha da senhora que vai fazer a boda de ouro ver. Levar pra mãe ver. É pra poucas pessoas, é só pra família. Ela diz que é só pra não passar batido mesmo, né? Vai fazer um... Com essa época agora de covid não dá pra tá arriscando muito não. Ali eu já tenho um coraçãozinho cortado e vou cortar mais um. Porque são duas partes, né? A parte da frente e a parte de trás que são iguais. É muito fácil de fazer. Muito fácil mesmo. A gente só precisa do molde, do EVA, cola instantânea, um pedacinho de fita e o aro de chaveiro. Aí está as duas partes do coraçãozinho. Mas primeiro eu vou colar as duas pontas da fita. Formando um lacinho de uma parte só. Colar as duas pontas. Um lacinho de uma parte só. Colocar mais um pouquinho de cola, porque ficou muito pouco. É muito fácil, gente. Até uma criança faz. Agora, eu vou colocar na parte interna do coração. Ali na curvinha de cima do coração, né? Vou colar. Já tem cola suficiente ali no laço. Colou. Agora, eu vou colocar cola em toda a beiradinha do coração e colar a outra parte. Aí já está colado. Olha como é fácil. Agora, eu só vou colocar o aro. Não coloca aquela correntinha. Se você quiser fazer com a correntinha, é outro processozinho. Mas também é bem fácil. Se vocês escutarem um barulho de batendo, é porque meu esposo está derrubando ali uma parede. Possivelmente vai aparecer o barulho. Aí já colocamos o aro. E está pronto o nosso chaveirinho. Aí depois vai o cartãozinho. Depois eu vou acertar que tem uns quartezinhos mais. E vai ficar lindo. Se você quiser, você pode colocar essa fita dourada. E aí está pronto o meu chaveirinho. É uma excelente ideia. Você pode fazer para qualquer tipo de evento. Para dar de lembrancinha. E é isso aí. Se você gostou, dá aquele like.